Muitos seres humanos adorariam entrar em sua própria comunicação com os anjos, mestres ou seus guias, mas hesitam porque eles têm medo. Eles se perguntam, por que um anjo falaria comigo? Eles não estão ocupados. Como sei que a orientação que recebo vem de uma fonte positiva? Porque muitos de vocês não têm certeza e têm medo de cometer um erro, vocês estão evitando entrar na sua própria parceria com o Espírito. Permitam-nos acabar com seus medos. Todos vocês são merecedores, amados e preciosos para nós, e nós amamos trabalhar com vocês. Na verdade, trabalhar com vocês é a nossa maior alegria. Tudo o que vocês precisam fazer é a pedir, e nós assistiremos com muito prazer. Todos vocês são merecedores, e vocês nunca são um incômodo. A comunicação angélica é telepática. Seus próprios pensamentos virão de dentro de sua cabeça. A comunicação de seus guias, mestres ou anjos, entrará como um fluxo ou uma inspiração provinda de fora de vocês. Qualquer orientação de um ser superior será encorajadora, positiva, edificante e empoderadora. Nós não operamos da energia do medo ou negatividade. Toda informação será apresentada com amor, aceitação e positividade. Nós honramos seu livre arbítrio e nunca lhes diremos o que vocês devem fazer. Nós gentilmente orientamos, nunca ordenamos. O modo mais confiável para garantir que vocês estão se conectando com um ser de amor é simplesmente prestar atenção ao seu corpo. Uma fonte amorosa de apoio, sempre virá, com um sentimento de amor e ativação do chakra mais alto. O que queremos dizer com isso, é que uma sensação de energia flui do chakra do coração ou acima. Prestem atenção num formigamento no topo de sua cabeça, expansão do coração, zumbido nos ouvidos, sensação de calor, e apoio. Os anjos vêm com uma sensação, refrescante, que pode ser sentida no peito, respiração, ou sob seu nariz. Seu corpo, e como vocês se sentem, sempre são indicadores excelentes e completamente confiáveis para vocês. Usem seu corpo com um barômetro e com esta sabedoria vocês podem prosseguir, sem medo, na orientação e apoios, que estão aí o tempo todo para vocês. Nós animadamente esperamos conectar com vocês. Arcanjo Gabriel